Bom dia, Júnior. Bom dia aos internautas da UFTV. Realmente, estamos em Limoeiro já há algum tempo. Aqui, Limoeiro é um polo. É um polo que abrange as urnas de diversas cidades da região. O atendimento é só de Limoeiro. Aliás, o atendimento pode ser de outras cidades também. Mas a organização da eleição, a coordenação, a estrutura toda organizacional da eleição é só em Limoeiro, só em Limoeiro mesmo. Agora, a função nossa hoje é trazer informação com relação às próximas eleições. Tipo, eu vou tirar meu título a primeira vez. O que é que eu tenho que fazer? Eu procuro vocês, internet. Vamos fazer um passo a passo para as pessoas que querem tirar o título. O que é que elas têm que fazer? Certo, é importante logo frisar a data. Como esse ano é ano de eleição, o cadastro eleitoral, ele para de receber novos eleitores, para de receber alterações também, a partir de 150 dias antes da eleição. É uma questão que está na lei. Isso para organizar a eleição, né? Paramos de receber para os que estão lá no cadastro, confeccionar os cadernos de votação e tal. Então, essa data é 8 de maio. 8 de maio é o último dia para alistamento. Alistamento, que eu quero dizer, primeira vez. Alistamento, revisão. Revisão é a alteração de algum dado cadastral. E transferência. Transferência é a mudança de domicílio eleitoral. Então, essas três operações que a gente chama de operações no sistema, alistamento, revisão e transferência, esse ano ela tem um prazo para ser feita. O último dia, 8 de maio. Bom, a gente sabe que aquela história do brasileiro deixa tudo para a última hora. Se eu chegar aqui dia 7, eu ainda consigo fazer? Ou a lista de espera possa ser que esteja bem grande? Geralmente está bem grande. Certamente está bem grande. Então, a partir de fevereiro, temos o atendimento agendado. Já por conta dessa situação, você não conseguir. Então, a partir de final de fevereiro, abrimos a agenda. Então, a pessoa para ser atendida presencialmente, precisa antes ir no site do TRE, marcar o dia e o horário e comparecer. Bom, isso é para a pessoa que está querendo fazer essas três situações. Tá. Resolvido tudo isso, eu quero ser candidato. Eu não sou aqui de Moeiro, mas eu quero ser candidato daqui. O que é que eu tenho que fazer? Existe. Existe a lei, realmente, a lei das eleições, que dá um prazo mínimo para que quem quer ser candidato esteja no domicílio, de onde vai ser candidato. Esse ano é eleição municipal. Então, a circunscrição é cada município. Diferente da eleição geral, em que a circunscrição para deputado é o Estado, e a circunscrição para senadores também é o Estado, e o presidente é todo o Brasil. Então, por lei, ele precisa estar domiciliado em Limoeiro, vamos falando de Limoeiro, seis meses antes da eleição. E também precisa estar com a filiação dele deferida pelo partido, também no mesmo prazo, seis meses antes da eleição. Que dia é esse, seis meses antes da eleição? É o dia 5 de abril. 5 de abril, a eleição esse ano é 6 de outubro. Então, 5 de abril é o prazo limite para que o eleitor que pretenda ser candidato já esteja afiliado ao partido e também esteja domiciliado em Limoeiro. No caso da biometria, como é que pode ser feito? É feito aqui também? Já pode ser tudo feito num pacote? Ou é uma nova data? Veja bem, a questão da biometria é uma situação à parte. A biometria em Limoeiro, ela iniciou-se em 2015, depois da eleição em 2014, passou o resto em 2015, novembro, dezembro, e o ano inteiro em 2016. Então, onde todos os eleitores compareceram, a gente lembra desse período, a revisão biométrica, todos os eleitores tiveram que comparecer para lá no fórum, antigo fórum, coletar as digitais, tirar fotografia e tal. Então, houve uma interrupção nessa coleta a partir da pandemia, março de 2020. Então, pela questão da pandemia, paramos de fazer a coleta biométrica. Então, até hoje, não estamos fazendo a coleta biométrica. O TRE organizou-se, à medida de os municípios do Estado voltarem, com o cronograma, voltarem a retomar essa coleta biométrica. E há uma previsão para Limoeiro, dia 20 de fevereiro. 20 de fevereiro, vai ter o pessoal do TRE, vem, vai ver os equipamentos, estão todos, porque estão parados há muito tempo, os equipamentos de coleta. Então, no dia 20, 21, vai ser essa questão técnica dos equipamentos. Dia 22, a previsão é que voltaremos a coletar as digitais do eleitor e tirar a foto. Daí decorre o seguinte, é a questão do agendamento. A partir da coleta biométrica, a partir de 22 de fevereiro, mais ou menos, vai ser necessário, para que o atendimento presencial seja feito, é necessário primeiro agendar. Então, a partir da coleta biométrica, os eleitores vão, os que comparecerem presencialmente e os que fizerem pela internet, também serão, a internet vai ser necessária, vão ter que fazer, vai ter que vir fazer a coleta biométrica. Então, a partir dessa data, os eleitores vão fazer a coleta. Agora, não haverá nenhum prejuízo, para quem não fez. Era justamente o que perguntasse. Caso eu não tenha feito a minha biometria, eu vou poder votar? Normalmente. Como fez, como votou em 2020, em 2022. Em 2020, poucas pessoas estavam sem a biometria, porque foi um período de março até maio, como eu falei, da pandemia, março até maio, que a gente parou de coletar. Mas, em 2022, já tinha muito mais gente sem biometria, e votou normalmente. Com a eleição híbrida, que a gente chama, uma parte é reconhecida pelas digitais, outra parte só pela documentação, como era feito antigamente. Então, em 2024, a eleição vai ser dessa mesma forma. Quem não tem a coleta biométrica, vota normalmente, desde que esteja com título regular. Caso ele tenha necessidade, por algum outro motivo, algum outro órgão, esteja precisando da biometria, ele pode agendar, comparecer e coletar. Mas, assim, para o voto, esse ano, não é necessário a coleta biométrica. Quem tem, tudo bem. Quem não tem, também vai votar tranquilamente, igual fez em 2022. Agora, Flávio, você fala da biometria, agora, em 2024. Existe a possibilidade da próxima eleição, a de 2026, ela ser obrigatória primeiramente com a biometria? É uma decisão do TSE, né? A gente vai ter que aguardar, realmente, agora a preocupação e a organização é para a eleição do ano que vem, passado desse ano, aliás, passado essa eleição, o TSE já vai cuidar da eleição de 2026 e vai ver essa situação. Porque há muita gente sem biometria, né? Foi um período, como eu falei, março de 2020 até fevereiro de 2024 sem biometria. Então, muita gente fez alistamento eleitoral, então, eles estão sem biometria. Aí, assim, para o futuro, a gente pode depois informar como é que vai ser essa situação. O Flávio, no caso dos vereadores de mandato, eles têm um sistema diferente, um sistema diferente que rege, no caso, aquela janela partidária, que só podem mudar, só podem tomar decisões partidárias, no caso de política mesmo, a partir dessa janela, a partir do início e do término. porque eles têm essa janela para justamente se ajustarem para onde é que os partidos irão ou quais são os rumos do partido, para onde eles irão efetivamente. Essa janela é diferenciada. Fala para a gente, quais são esses dias? Exatamente. Como se trata de eleição municipal, então, os vereadores que estão em mandato, cumprindo o mandato, que vai até o final do ano, eles têm um período diferente para mudar de partido, porque senão ele incorre na infidelidade partidária. O que foi que o Supremo decidiu, o candidato eleito, está eleito, mudar de partido, é infidelidade partidária, incorre na infidelidade partidária. O mandato é do partido e não dele. Então, o partido pode requerer à justiça eleitoral o mandato, entraria o suplente do partido. Então, para que isso não aconteça e o vereador não perca o mandato até o final do ano, porque o ano que vem já é outro, a legislação do ano, então, para que ele não perca o mandato, ele existe a janela, foi criada por lei a janela partidária, um período em que ele pode mudar de partido sem que incorra na infidelidade partidária. Que período é esse? 30 dias antes dos seis meses. Os seis meses é aquele prazo para se filiar ao partido. Então, ele tem até 30 dias antes, no período de 30 dias, para mudar de partido, se quiser, sem incorrer na infidelidade partidária. Esse período é de 7 de março a 5 de abril. Então, nesse período de 7 de março a 5 de abril, ele pode se filiar a outro partido tranquilamente, caso queira mudar o partido para o ano que vem, concorrer em outro partido o ano que vem. No caso dos pré-candidatos que pretendem colocar o nome à prova, como é que faz, qual é que eles podem fazer para mudarem de partido, para se ligarem a um partido, se filiarem a um partido? Se eles atualmente não estão filiados a nenhum partido, eles devem procurar o partido no município para se filiar. É a primeira vez que ele vai se filiar. Então, essa filiação partidária não é feita pela justiça eleitoral, é feita por cada partido. Eles têm um sistema próprio, geralmente, eles trabalham com fichas, o eleitor vai assinar uma ficha, dizer que quer filiar o partido e tal, e essa ficha vai ser colocada no sistema deles. A desfiliação é um pouco diferente. A desfiliação tem duas situações. Eu quero me desfiliar, não quero ir para nenhum partido. Então, ele precisa informar ao partido ao qual está afiliado que quer se desfiliar. Não precisa dizer motivo nenhum, só dizendo que quer se desfiliar. Mas também precisa informar a justiça eleitoral que está se desfiliando. São as duas situações. Veja bem, essa situação é quando ele quer se desfiliar e não quer mais se filiar a nenhum outro. Somente se desfiliar. Então, ele informa ao partido, o partido dá recibo nessa informação. Ele também informa a justiça eleitoral aqui, a gente dá recibo. Então, ele está desfiliado. A outra situação é, não, eu quero me desfiliar de um e filiar a outro. Então, ele simplesmente vai ao outro que quer se filiar e faz a filiação dele. Porque o sistema automaticamente vai cancelar a filiação mais antiga. Então, não há necessidade dele informar o partido nem informar a justiça eleitoral. Ele simplesmente se filia a outro partido. Já está filiado e desfiliado do outro. Desde que não seja no mesmo dia. Se acontecer essa filiação em dois partidos ao mesmo dia, dá o que a gente chama de duplicidade de filiação. Vai ser autuado um processo judicial e que o juiz vai decidir algumas situações. Mas, assim, se for em dias diferentes, ele pode simplesmente filiar o partido que já automaticamente já está desfiliado do outro e filiado no atual. Bom, para a gente encerrar, Flávio, vamos fazer uma recapitulação. O cadastro eleitoral, ele só para no período de 150 dias, que é 150 dias antes da eleição. Passada a eleição, retoma, normalmente, desde novembro de... Primeiro de novembro de 2022, passamos o resto... Novembro, dezembro de 2022 e o ano de 2023 todinho fazendo essa situação. Primeira vez, revisão, transferência. Então, o que vai acontecer a partir de fevereiro é que o eleitor que for atendido presencialmente e tanto também o que ele for feito, o que fizer o título pela internet, vai precisar depois comparecer no cartório para coletar as digitais e tirar fotografia. Presencialmente, vai ser feito na hora. O que fizer pela internet, através do título net, ele tem até 30 dias para comparecer no cartório para coletar os dados biométricos. Sob pena de não valer aquele que fez na internet. Se ele tirou o título pela internet, se ele não comparece para tirar a foto, as digitais, não valeu nada. Então, esse prazo é a partir de fevereiro, 22 de fevereiro. Atualmente, atendemos normalmente, tiramos título, fazemos transferência, revisão, sem a coleta biométrica. Como foi dito, não vai haver nenhum prejuízo para o eleitor que fizer hoje, sem a coleta biométrica, para a eleição. Ele vai votar normalmente. Está certo, Flávio. Muito obrigado pelas suas informações. Me dá, gente. Tranquilo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.